Há 30 anos que a polícia suspeitava de Robert Trust, mas este sempre pintou a justiça. Em 2001 já tinha sido julgado pela morte de um vizinho, mas em tribunal alegou legítima defesa e foi libertado. Mas a história dos crimes remontam em 1982, quando a primeira mulher, Katie, desapareceu depois de passar um fim de semana numa casa do casal. A polícia nunca conseguiu provar que tinha sido assassinada pelo marido, assim como não conseguiu provar que o Robert matou também uma amiga, Susan Berg. Estes eram alguns dos momentos que estavam a ser recordados no documentário A Vida e Morte de Robert Trust, com a participação do próprio, tem hoje 71 anos. A equipa de televisão relembrou-lhe que quando Susan Berg foi assassinada, a polícia recebeu uma carta do assassino. A carta tinha uma particularidade, a palavra Beverly Hills estava mal escrita. Na gravação do documentário mostraram-lhe uma carta que o próprio tinha escrito a Susan Berg com o mesmo erro ortográfico. Aparentemente o milionário reage com alguma normalidade. As gravações terminam e foi depois que as coisas se complicaram. Durst vai à casa de banho e pensando que o microfone está desligado, diz Pronto, foste apanhado, que diabo fizeu, matei-os a todos. A gravação foi entregue à polícia. Robert Trust foi detido. Bob Durst não matou a Susan Bergman. Ele está pronto para terminar toda a rumore e a especulação e ter uma provocação. Falta agora saber se o tribunal aceita a gravação como prova.